Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos fazer uma atividade de arte. Vocês receberam aí esses homenzinhos? Olha só, podem ser menininhas também. Nós vamos abrir e vai sair um monte de mão dada. O que a gente vai fazer com isso aqui? Bom, nós vamos colar na nossa atividade de arte da apostila, mas antes vamos fazer uma paisagem aqui. Você pode fazer aí um sol com flores, com uma casinha, com uma árvore, pode fazer do jeitinho que você preferir. Eu vou pegar o giz de cera e com o giz de cera deitado, vou pintar a folha inteira. Olha só, porque esses bonequinhos de folha sulfite que nós fizemos para vocês, que foi no kit, significa nossa amizade, a nossa união na escola, os nossos aprendizados com os nossos amigos. Entendeu? Então, ó, vou fazer aqui bem colorido, vou pintar a folha. Pintei de azul, verde, vermelho. Vou pintar de azul escuro. Vou passar o amarelo. E o laranja. Olha só. Vou passar o azul aqui de novo. Vai ficar bem bonito. E aí, com a minha cola, eu vou passar aqui, ó, vou passar bastante cola aqui, porque eu vou... A gente vai colar os bonequinhos, entendeu? Olha só. Então, passei bastante cola aqui e agora nós vamos colar os bonequinhos. Vou colar um por um. E aí, ó, aqui os meus bonequinhos estão coladinhos, coloridos, porque são os nossos amiguinhos, e estamos morrendo de saudade de todo mundo na sala. E aqui é a nossa amizade, nossa união na sala, nossa alegria. Eu espero que vocês façam bem bonito aí. Tá bom, pessoal? Um beijo e até mais. Tchau! Tchau!